O que é que sabe? Não, eu vou lhe dizer, todos eles foram com muito carinho, senti neles todos muito carinho, obrigada, antes de mais nada, e respeito também, mas vou eleger o meu Edmundo com o meu melhor beijo. Kelly? Sem dúvidas, Pedro. Sem dúvidas. Há dúvidas. Há dúvidas. Há dúvidas. E só levaste um beijo no Val. Kelly? Repita. Sem dúvidas, Pedro. Sem dúvidas, o Pedro. E foi no Val, se tivesse sido na Lagoa. Mantenham-se clenidos. As tardes estão prontas, se querem fazer um cházinho. Oh, bebe, estou tão cheia de calor. Oh, bebe, estou tão cheia de calor. Tchau, tchau.